Oi meninas, bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje, gente, é mais um vlog, tá? Vlog de rotina Muito que vocês gostaram do último vlog, né? Da rotina ali da minha loja Ontem à noite eu fiz uma live shop lá no Instagram da loja Gente, graças a Deus foi um sucesso E hoje vocês vão acompanhar essa rotina de separar os pedidos da live Enfim, fazer as entregas, retirada Então é isso, espero muito que vocês gostem, esqueça de deixar o like Se inscrever no canal se ainda não for inscrito pra gente alcançar logo os mil inscritos E bora conferir este vídeo Vamos lá, gente, esse aqui é os pedidos de todo mundo que comprou na live shop, ó E aí meu marido, ele foi me ajudando, né? Ele vai anotando o nome da pessoa E colocando os produtos que a pessoa escolheu Ontem foi uma live dedicada à skincare, tá? Produtos de skincare Então bora lá, bora lá preparar esses pedidos Bom, gente, eu vou começar aqui fazendo a separação dos pedidos da live, né? Uma que a gente já veio retirar já, que o dela era só um produto E ela bora aqui perto de casa E sempre eu vou mandando, a primeira coisa que eu faço Eu não gravei pra vocês porque eu tava usando o telefone, né? Eu pego, tiro foto do que tudo que a pessoa escolheu na live E aí mando pra ela, pra ela conferir se tá tudo certinho Ela já vai me respondendo, falando que tá tudo certinho, que não vai incluir mais nada Eu já pego, já começo a fechar o pedido, já começo a retirar, né? Eu arrumo aqui tudo, gente, após a live, deixo tudo arrumadinho Pra no outro dia eu começar do zero Porque eu acho mais fácil, porque se ficar tudo bagunçado, a gente fica meio perdido, né? Então eu acho assim, então bora lá comigo, né? Já vou separar um pedido de uma cliente aqui E aí Tchau, tchau, tchau Bom, gente, eu tenho seis cestinhos, tá? Aí eu vou fazendo de seis em seis, ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês de algumas clientes Essa aqui escolheu uma máscara preta Como eu disse, a live shop ontem, gente, foi sobre skin care Só skin care, tá? Gente, deixa eu explicar pra vocês aqui sobre live shop que ainda nunca fiz, né? Gente, live shop é o auge do momento Quem não fez ainda, faça Porque vale muito a pena, tá? Fazer Live shop, gente, não quer dizer que é só promoção, tá? Você pode fazer uma live shop com diversas campanhas Eu já fiz live shop já com vários produtos que tava encalhado aqui Aí eu coloquei no valor melhor pra sair Foi minha primeira live shop Eu já fiz umas quatro a cinco live shops, se eu não me engano Já fiz live shop com combos promocionais de produto E você economiza comprando na hora lá, né? Já fiz live shop de lançamentos Então, sem promoção nenhuma Eu vendi muito bem Foi a minha melhor live shop, aliás Foi de lançamento Que foi dos três anos da loja Que foi no início do mês desse mês E live shop também de promoção Então, live shop, gente, não quer dizer que é só promoção Muitas das vezes, seu cliente não vê tudo que você tem E você fazendo live shop, ele vai começar a ver ali seu produto na hora e vai querer Então, é muito bom, muito bacana, tá? Fazer uma live shop Eu tô tentando fazer pelo menos uma vez ao mês, live shop Esse mês eu fiz duas Porque é o mês do aniversário da loja e tudo mais, né? Mas façam Essa que eu fiz hoje foi campanha direcionada à skincare Produtos de cuidado com a pele Aqui na minha loja Um dos melhores rankings de vendas é skincare Então eu aproveitei porque eu sabia que eu iria vender bem E agora sim, vou mostrar pra vocês Começar a mostrar os pedidinhos dos clientes Vamos lá, gente, ó Essa cliente que escolheu lenço umedecido Esse lenço aqui já tinha um tempo que tava aqui Eu queria trazer outros, né? Então já mandei porque só tinha dois Esse sabonete da Avon aqui Ele é muito bom Vendo super bem dele Ele e o esfoliante O esfoliante já tinha acabado já E ele só tinha uma Então já coloquei Máscara preta Essa outra escolheu a máscara preta E o sabonete da Fale Beauty Que só tinha duas Aqui, essa cliente escolheu esse hidratante aqui De vitamina E e ácido alurônico Que é maravilhoso Água micelada da Fale Beauty E máscara de pepino Essa daqui já escolheu as fóreos Todas as fóreos, gente Saiu por R$15,00 na minha live Gente, R$15,00 Por quê? Porque o fornecedor mandou tudo estragado Estragado o plástico, né? O produto tá funcionando normalmente Gente, mas isso aqui perde valor, né, gente? Ó Esse aqui veio até intacto Ó, esse aqui Mas perde valor Mas eu tinha comprado com preço muito bom Então mesmo assim eu ganhei dinheiro em cima dele ainda, tá? Aí eu vendi a fóreo, né? Ela pegou a faixinha Sabonete mousse da Fale Beauty E a água micelada Esse aqui foi lançamento esses dias E eu não coloquei na promoção Coloquei de valor normal na live E vendeu Entendeu? Essa aqui escolheu a fóreo É... Sério de rosa mosqueta Da Alodurana É um produto muito barato Que a gente compra E a gente ganha lucro de qualquer forma nele Disco de algodão Sabonete E água micelada E essa aqui também pegou Essa aqui pegou várias coisinhas, ó Ela falou que agora vai começar a cuidar da pele É... Pegou delineado Esse aqui fora da live, ó Ela já escolheu outras coisas, tá vendo? Então é... Delineado da Ruby Rose Rímel da Nicola Máscara de argila É... Os hidratantes Os ceros tônico Comprou bastante coisinha Essa daqui Então, ó É isso Ó, gente Próxima remessa de pedidos, né? Essa daqui foi pedidos menores De uma unidade só Cliente escolheu o sério rosa mosqueta Cliente tirou... Escolheu o redutor de poros É... Lêncio umedecido Essa aqui pegou rosa mosqueta E sabonete mousse Essa daqui foi água termal Máscara de ouro E máscara vitamina C E ganhou isso aqui na live Que foi... Perguntas interativas E ela pegou o sabonete Mais a máscara esfoliante Da Ruby Rose Ó, gente Esses aqui eu não coloquei Na sacolinha, não Porque são envios, tá? Pros correios Ela, além de escolher as coisas Que quer Pegou logo blush Pó base da diversa Ó, o blush da Max Love Já tá até acabando Eu tenho que trazer mais Pegou água termal Sabonete da Ruby Skin E ela ganhou esse batom Da Nina Secrets De presente na live Do sorteio que teve De quem comprou Essa outra que escolheu A água micelada Da Fale Beauty O sabonete da... Da Ruby Skin E a máscara da Enicolo Essa outra cliente aqui, ó A venda saiu hoje, ó Ela pegou cinco esponjinhas Da Fuse Da Ruby Rose Que já até esgotou As esponjinhas É... Ela... Como é que fala? Ela é maquiadora E ela vai dar de presente Para as alunas dela De auto maquiagem Então agora Eu vou separar E embalar aqui também Tudo Oi, gente Atualizando o vlog aqui Agora é meio de 35 Eu fui almoçar Da minha avó Aproveitei, né? Pra almoçar Já embalei todos ali, ó Deixa eu mostrar pra você Ali Já entreguei algumas Outras já mandei pro correio Que as meninas já... Correio, não Por Uber É... A maioria de perto daqui Então é só retirada Ou então é entrega pro... Por Uber É mais fácil Peraí Ai, meu Deus Tentando deixar vocês aí Eu preciso já comprar uma... Uma coisa de mesa Menorzinha Deixa eu falar com vocês É... Só atualizando vocês, né? Agora só falta embalar As escorregas Eu vou embalar agora Ela já fez zero os pagamentos Na segunda Eu vou fazer o envio E... Que mais? E é isso, gente Nossa, eu tô muito cansada Mas a gente fica muito grata, né? Live Shop é uma coisa Que cansa muito Mas é uma coisa Muito gratificante, gente Muito mesmo Ai, eu tô aqui atendendo Algumas clientes aqui ainda Vem, negão Tem um que lendo aparecer Nesse vlog Né? Preto E aí, gente É isso É... Façam Live Shop Façam É cansativo Mas é um cansativo gostoso Sabe? Eu tô cansadíssima hoje Mas tô grata, né? Isso que importa E é isso Eu vou atualizando vocês aqui, tá? Eu vou atualizando vocês aqui, tá? Eu vou atualizando vocês aqui, tá? Gente, duas caixas aí pro correio Pra enviar na segunda de cliente Esse daqui é de duas irmãs Aí a gente envia uma só Sempre que eu envio pra elas Que aí elas dividem o flash Fica baratinho E essa aqui é de outra cliente E aí a gente envia uma só E aí a gente envia uma só E aí a gente envia uma só